E vamos de mais retrospectiva, vacinação, mais médicos e farmácia popular foram alguns programas que marcaram a saúde em 2023. Acompanhe a reportagem. Vacinar é preciso. O Brasil já foi o país campeão mundial de vacinação. Não querer tomar vacina é um direito de qualquer um. Mas tomar vacina é um gesto de responsabilidade. Diante de um cenário de baixa adesão, principalmente entre 2021 e 2022, quando foram registrados os piores índices de cobertura, o enfrentamento à desinformação virou um programa. O saúde com ciência. Em verdade, as publicadas em redes sociais passaram a ser monitoradas e a informação certa oferecida em uma rede confiável. Sabemos que a desinformação está em todas as áreas. Mas quando se trata de saúde, quando se trata de vacina, isso nos afeta de uma maneira drástica. Em outra frente, ao longo do ano, a campanha nacional de vacinação ganhou reforços importantes. Governos, agentes de saúde e a conscientização dos pais teve a ajuda de uma dupla bem conhecida. Tá pronto? Eu nasci pronto, chute! Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida. 2023 marcou a reformulação do Mais Médicos. Nos seis primeiros meses após a retomada do programa, uma marca histórica. 21 mil profissionais passaram a atender em 4 mil municípios, especialmente aqueles mais carentes. Nós fazemos visitas domiciliares, nós fazemos o cuidado integral desse paciente, uma escuta qualificada. Então, com a residência, eu pude compreender a falta de profissionais, a escassez profissional e a escassez de cuidado que a nossa população tanto precisava. Então, foi um divisor de águas, o Mais Médicos no país. Uma insuficiência cardíaca grave no apresentador Fausto Silva reacendeu o debate sobre doação de órgãos no Brasil. O comunicador precisou de um transplante de coração e foi submetido ao procedimento 20 dias depois de entrar na fila nacional. A polêmica em torno da rapidez do transplante de Faustão ajudou a esclarecer como funciona o processo. Não importa quem é, nem a condição financeira do paciente, o transplante é todo feito pelo SUS, de graça. A fila obedece a uma ordem de gravidade dos casos. Este ano, todos os transplantes de coração realizados de janeiro a agosto tiveram tempo de espera menor que 30 dias. Cada pessoa pode dar vida a mais oito pessoas. São oito órgãos que podem ser doados. Por isso que é fundamental essa participação. É a luta pela vida. O apelo surtiu efeito. De janeiro a outubro de 2023, o número de doadores foi de 2.937 para 3.196. É o melhor desde 2018. Ricardo de Oliveira, de 48 anos, foi um dos beneficiados. No meio de uma trilha a mais de 2 mil metros de altitude, na região serrana do rio, chegou o aviso de que o rio tão esperado o aguardava. Não havia tempo a perder. O jeito foi resgatá-lo. Duas horas depois de receber o telefonema, ele já tinha sido operado. No final, nós chegamos a tempo, o paciente realizou a cirurgia e nós estamos muito felizes. Mais médicos, mais doações de órgãos e mais medicamentos. O farmácia popular aumentou o número de unidades credenciadas e remédios distribuídos sem custo. São 40 para tratamento de 11 doenças. No caso dos 55 milhões de brasileiros beneficiados pelo Bolsa Família, todos os remédios do programa são de graça. Para retirar, basta ir a uma farmácia credenciada, apresentar um documento com CPF e receita médica. Tudo tranquilo, sai daqui, passa no caixa ali, assino o que eu peguei e vou embora. Pacientes de baixa renda, eles não tinham como realizar os tratamentos a longo prazo de patologias que são crônicas, né? Então você tem que tomar o medicamento para sempre. Tchau. 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 Tchau.